É isso aí pessoal, domingo 21 de outubro de 2018, estou aqui em Santos, na ponta da praia, como vocês podem ver aqui, é uma caminhada do Instituto Neomama, no outubro rosa, com cientização dos exames para você prevenir câncer de mama, então existe essa passeada, essa caminhada aqui, na hora da praia de Santos. É importante justamente para as pessoas se conscientizarem e prevenirem, aqui eu tenho, ali adiante, olha, eu tenho a minha prima ali, parou ali, Dircinha, e aí Dircinha, ela é minha prima, bom dia, caminhada do outubro rosa, é isso aí, viva a vida, ela é bem ativa no Instituto Neomama, a Dircinha, tudo bom, minha prima, e é interessante, porque justamente nesse local aqui, tem um grande afluxo de pessoas, né, a ponta da praia, aqui em Santos, algo bastante significativo, e que justamente para alertar as pessoas sobre o perigo, né, de você não fazer a prevenção, então, é isso aí. Então é só um vídeo rápido para mostrar para vocês, né, esse registro aqui, na ponta da praia em Santos. E aí